E amanhã tem novidade aqui na CNN Brasil, a Daniela Filomeno, lembra que ela veio aqui no live e deu uns petiscos pra gente aqui, já que a gente tá falando de comida, de viagem, da segunda temporada do programa. Só que ela não quis contar pra gente qual seria o episódio de estreia amanhã às 9 da noite. E agora? Agora o spoiler tá liberado. Eu não dou spoiler, eu tô dando agora, porque eu sou obrigada, tô brincando. E a Dani mandou um recado pra gente, pra você que acompanha o live CNN. Olha só. E aí turma do live, eu tava aí no ao vivo na segunda-feira e não me deixaram revelar quais destinos que eu ia fazer. Agora a gente me deixaram tudo e eu tô aqui, Daniel, Marcela, pra contar pra vocês qual o nosso primeiro destino do programa de estreia, que vai ser Hotéis Fazenda. A gente vai fazer um tour por esses destinos que reúnem história, comida de fogão a lenha, boas hospedagens, contato com a natureza e com animais, gente. Os hotéis fazenda me encantaram. Eu fiz um tour por sete deles. E agora já dá pra saber onde eu tô, né? Tô na França, que vai ser o nosso primeiro programa internacional. Não é Paris onde eu tô agora, mas vai ser Bordeaux. A gente vai lá desvendar as histórias dos grandes atos, dos vinhos mais famosos do mundo e entender um pouquinho das mudanças desse mercado. E óbvio, né, gente? Beber muito vinho. Então espero vocês. Começa agora sábado a segunda temporada do CNN Viagem de Gastronomia. Sábado, nove da noite. Beijo, gente. Sensacional. Então não dá pra...